E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gravar um videozinho de recebidos da ProHall. Vem essa caixa enorme aqui pra mim, olha. Não tá tão pesada, mas parece que tem bastante coisa aqui dentro. Então, eu vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Recentemente teve um lançamento deles aí, que foi progressiva. Ixi, teve vários lançamentos deles. E eu espero que eu tenha recebido a progressiva. Eu já testei a Select One e achei perfeita. E agora eles lançaram uma aí, que é a definitiva. É a Burix One, alguma coisa assim. Então, eu vou abrir aqui junto com vocês, pra gente ver o que veio, né? Veio uma caixa bem embaladinha, olha. Bem fechada. Primeiramente, eu quero tá pedindo aí pra vocês tá me seguindo no Instagram, que é o arroba sobrinho.leonardo. Vocês me seguindo lá vai me ajudar bastante aí com as parcerias que eu tô fazendo e com sorteios também. Então, só entrar lá no Insta e seguir. Se inscrever no canal também pra me ajudar, ativar o sininho de notificação, curtir o vídeo já pra não se esquecer, né? Então, vamos lá. Olha, veio aqui uns folhetinhos. Nossa, chegou vitaminas. Foi lançamento também. E veio também, olha, a escova progressiva. É a escova vegana, pessoal. Tem a orgânica e essa aqui é a vegana. Depois eu vou colocar a fotinho aqui pra vocês lerem. Então, vamos lá ver. As vitaminas que veio. Olha, veio uma vitamina de A, A, Z. Essa aqui eu vou tomar, viu? Acho que eu tô precisando de umas vitaminas. Veio essa aqui que é suplemento alimentar em cápsulas. Force Hair. Cabelo, pele e unhas. Essa aqui eu vou ver se eu posso tomar. Mas se eu não poder tomar, minha mãe que vai tomar pra mim. Né? Mas como eu tô fazendo aí os tratamentos de cabelo e barba, quem sabe eu possa tomar, né? Nossa, esse aqui é um pote grandão. Ah, e esse aqui é o colágeno hidrolisado. Esse aqui, colágeno serve pra pele. Eu também não sei se eu posso tomar. Depois eu vou ver. Qualquer coisa se eu não poder tomar. Esse aqui eu sei que eu posso tomar. Que é de A, Z. E já tá mostrando aqui, homem e mulher, né? Agora esses dois aqui, eu vou me informar se eu posso tomar ou não. E veio também, nossa, veio a de um litro. Esse aqui é o lançamento. Escova Definitiva Pro Hal. Vegana, hein? Passo único também. Olha. A outra tem a embalagem branca e azul. Essa aqui é marrom e verde. Muito bonita a embalagem. Eu vou abrir ela pra... Pra ver se é cheirosa. Ah, tem uma tampinha aqui. E é bem cheirosa, pessoal. Tem um cheiro muito bom. E eu vou fazer resenha dela logo, logo. Pra postar aí pra vocês, né? O resultado. Pra gente ver o efeito de alisamento dela. Ela tem aqui o Luminis System, óleo de Buriti, biotina e ácido tanino. Então, essas escovas da Pro Hal aqui, tipo... O foco delas, assim, sabe? O que eu mais vi quando eu usei a azul, eu usei em alguns cabelos, é o brilho intenso que ela deixa. Deixa aquele cabelo assim, com aquele aspecto bem natural mesmo e com muito brilho. Aspecto hidratado e com certeza essa aqui não vai ser diferente. Então, só fazendo aí pra mostrar pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Olha, vou colocar tudo aqui o que eu recebi. Recebi as vitaminas, que são lançamentos. E a escova progressiva, que ela é vegana e tem o efeito definitivo. E aqui, legal que eles colocam, olha. É com muito prazer que anunciamos o nosso mais novo lançamento. Eu vou deixar a fotinho aí pra vocês lerem. E chegou a linha Pro Hal Nutrition. É com muito prazer que anunciamos a nossa nova linha Pro Hal Nutrition. Que além de deixar você linda e diva, também irá proporcionar mais qualidade de vida e cuidar da sua saúde. Então, vou deixar a foto dos dois aí. Quero estar agradecendo aí a Pro Hal, né? Que me enviou esses produtos. Eu converso aí com a Kelly no WhatsApp e quero mandar um grande abraço e beijo pra ela. Gosto demais dela. Ela tem um jeito assim de conversar com as pessoas que é diferente, sabe? Muito simpática, muito gente boa. Então, quero agradecer aí a Pro Hal, que é a empresa que me mandou. E a Kelly também, que é a que eu converso aí no WhatsApp. Então, é isso aí, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo.